99111443, recebi visita aqui da Vivian Dias, a repórter. Boa tarde, Nico. Sobre a história de você achar que Jesus havia nascido em Galiléia e Minas Gerais, eu fui mais longe, eu pensava que era em Belém do Pará, onde nasceu Jesus. É sério? Fazer o quê? Faz parte! É o universo da criança. É. Aí, o Jairão tá falando que se fosse Belém do Pará, Belém do Pará, Belém do Pará, Belém do Pará, lá onde tem o Calipso. O que é, Jairão? Jesus, não mexeu com o negócio de Calipso, não. Jesus sentava o pau na cabeça dos fariseus. Boa tarde, Nico. Sou o Rose, do bairro São Paulo. Oi, Rose. Tudo bem? Mandou um abraço pra minha netinha Sofia Emanuele, que fez três meses, segunda. E um abraço pra mãe, mamãe Aline, e pro papai Douglas Henrique, por me presentear com essa princesa linda. Ah, só! Eu vou mandar um abraço pra todos eles? Então, vamos mandar primeiro pra Sofia Emanuele. Sofia Emanuele, um dia você vai entender esse abraço. Você ainda é nenenzinho. A mamãe Aline e o papai Douglas Henrique. Deus te abençoe, Nico. Seu programa é nota? Sim! Amamos você! Obrigado, Lamonier, pelos efeitos sonoros aqui. Próxima! Nosso Deus! Boa tarde pra você, chocolate lindão maravilhoso. Aê! Boa tarde, linguiça, feijão. Quer dizer, boa tarde, Marta. Aqui é outra... Olha lá, Lamonier. Hein? Isso é quarta-feira, né? Hein? Eita, nós... Esse arroz é o que fala a grega? Esse arroz a grega, Jairão, que fala? Que tem um monte de negócio, não é? A grega. A grega. O Gabigol se mata lá, né? Que esse bebezinho dele. Boa tarde pra você, chocolate lindão maravilhoso. Eu já falei isso aqui. Vamos almoçar comigo? Toda hora. Agora. Aí, ó. Parabéns pela sua mamãe. Mãe é tudo na vida. A mamãe amanhã completa 80 anos. Amanhã não vou fazer festa pra ela. O povo pode mandar mensagem pra mim. E dizer, minha mãe também não trabalha na TV Leste. Por que vai mandar mensagem pra ela, né, Lamonier? Hã? Parabéns pra ela? E ela que vai apresentar amanhã? Hã? Aí, Lamonier, deixa eu trabalhar. Eu não tenho a minha. Mas quem tem, dê valor. Porque depois que vai embora é só saudade. É, Marta. Graças a Deus que eu tenho minha mãe. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô bem? Sou Andreiza. Ou Andreiza. Do Nova Esperança. Quero mandar um abraço com muito carinho pro meu esposo Aguinaldo. Aí. Essa ama o maridão. Olha lá. Você é uma pessoa muito importante na minha vida que eu amo muito. É a Isa. E aí, ô Aguinaldo? Ela cortou um pedaço da mensagem. Olha lá, ó. Você é uma pessoa muito importante na minha vida que eu amo muito. Principalmente quando você paga um açaí. Hã? Depois do culto. Esse tava no culto, olha lá. Esse varão é uma benção. Próxima. Boa tarde, Nico. Amei essa foto. Ué. Ah, a Patrícia, ele tá foto lá na Minas Gerais. Foi sábado de manhã. Eu tava com esse chapéu. Eu sou a Rosilene do Conjunto Si. Nós duas somos suas fãs. E a mama de programa é o melhor. Hoje é aniversário dela. Ah, neta linda aí, ó. O nome dela é Ana Clara. Mas me beijou, me cheirou o Lamonier, hã? Me chamou de lindo, você acredita? Não, respeita as crianças, Lamonier. Criança não mente, não. Hã? Mentiu? Ô, Ana Clara, manda uma mensagem falando que eu sou aqui. Tudo que você falou lá, não sei o que, não sei o que. O Lamonier tá me afrontando. Afrontando minha beleza. Dentro do meu jornal. Manda um beijo pra ela. Deus abençoe você e toda a equipe da TV Leste Record. Leste Record TV, que são nota? Fiquem com Deus. Rosilene, um beijo do Nico pra você. Boa tarde, Nico. Beleza, beleza. É o Celinho de Tauflatone. Fala, Celinho, do bairro Bela Vista. Estou sempre ligado no jornal. Manda um abraço pra minha esposa Vanessa. E pra um grande amigo, Zaqueu, aí em Valadares. O Zaqueu tá em Valadares porque eu tenho um amigo, Zaqueu, aqui de Valadares também, que mora lá em Pedra Azul. Então é esse, Zaqueu tá em Valadares. Fala o bairro dele que nós vamos localizar ele, Celinho. Estamos juntos, amigo Celinho Barbosa. Um beijo pra ele e pra esposa. Boa tarde, Nico. Sou graça aqui de T.O. Moro no bairro Jardim São Paulo. Manda um abraço pra todos de T.O. E para o Walter, meu esposo, que não perde um beijê. Você é topíssimo. O que é topíssimo, Lamonier? Hã? E o que que é top? Topíssimo é mais que top. Top, top é lá no... É tipo no topo. No topo. Ó. Então eu sou topíssimo, eu tô em cima da antena que tá em cima do morro. Ah. Aí sim. Então é só isso mesmo que ela falou lá, ó. Eu sou aquilo lá, topíssimo. Nico, abraça a graça. Nosso deus. Eles tão apertados de dinheiro, hein? Olha lá. Ah. Ó, Jairo. Será que tem churrasco na casa deles, Jairo? Na casa desse povo? Hã? É. Como é o nome desse gado? Melori? Melori. Aí é. Aí, aí, aí você deixa. Ô, graça. Derruba um boi desse pra nós. Boa tarde, Nico. Segunda foi meu aniversário. Completei 50 anos, meu amigo. Querei compartilhar esse momento aí com você. Porque o seu programa é nota... Edilson. Peço. É, Edilson. Ô, Edilson, você lançou moda. Porque o Jairão tá dizendo que eu vou completar 50. Se papai do céu der vida e saúde, né? Ô, senhor, deixa eu chegar lá. 19 de outubro, tá programado no livro de Deus que eu vou completar 50 anos. Diz o Jairão que eu vou fazer uma foto dessa. Tá bom, Jairão. Escrevendo, cinquentão, chegou. Mas onde eu vou arrumar um relógio desse? Olha. Olha você falando que eu vou fazer a foto. E onde é que eu vou arrumar um relógio desse? E onde é que... Manda esse relógio pra mim, Edilson. E como é que eu vou ficar com a careca sem cabelo daquele jeito, Jairão? Rapaz, minha cabeça... Ninguém põe a mão na minha cabeça. Não, rapaz. Só o Oséias. Só o Oséias. Pelo amor de Deus. Aí, Edilson, cinquentão, chegou. Ele tá numa pegada, hein, rapaz? Relógio dele é tipo aquele do Jairão. É. É, ué. Bom, tem dinheiro, tem dinheiro. É. Daqui a pouco tem mais mensagem. 991-11-14-43. A Vivian Dias ia acompanhar as mensagens ao vivo aqui. Tá se lascando aqui, né? É. Ó.